E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série do desafio do lixo ao luxo e voltamos aqui com o nosso amigo Valdomiro Anésio e já com novidades que vocês não viram ainda, tá? Estamos com a casa nova, totalmente reformada. Vocês lembram a casinha dele, como é que era? Olha só, agora tem segundo andar, galera. Tem segundo andar, toda bonitona. Olha isso. É que é complicado mostrar aqui no The Sims, mas mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu virar. Aqui é os fundos. Eu nunca acerto essas teclas pela mãe do guarda. Mas enfim, é isso aí. A casa agora tem dois andares. Tem até um sótão aqui, olha. Coloquei aqui um lugarzinho pra ele subir. Esse é o segundo andar. Vocês lembram que o quarto dele era embaixo. Agora temos uma sala. Ó, uma sala bem bonita com lareira. Ele trocou o sofá, colocou um sofá mais bonito. Também gastei a grana dele toda. Olha só a situação. Ele tá com 44 esse molho, um só. Eu gastei tudo. Mas ele ainda tem aquelas reservas. Vocês lembram que ele tem vários quadros maravilhosos que ele pintou e que deram obra-prima, que são caros pra caramba. Agora ele tem também um porão, que eu ainda não fiz nada. E vocês vão me dizer o que eu vou fazer aqui, tá? Posso fazer uma galeria de artes com aqueles quadros que ele tem. Posso fazer um estúdio fotográfico pra que ele possa trabalhar com isso também. Tirar fotos, vender os quadros, né? Sei lá. Pode fazer alguma coisa. Vocês colocam aí nos comentários o que vocês acham que eu devo colocar no porão do Valdomiro Anésio, tá? Bom, agora temos uma cozinha gigantesca aqui. Olha que cozinha linda, galera. Olha aqui, ó. Não trava não, galera. Não trava não. Aqui temos a cozinha dele. Preciso trocar esse fogão, comprar um fogão mais moderno, mas a grana tá curta por enquanto. Já é um bom upgrade na vida dele, né? Então a vida dele já tá... Nossa, pra quem começou do nada, né? Tá ótimo isso aqui, hein, gente? Próxima fase dele agora é conseguir uma grana muito grande mesmo e comprar uma mansão. Quem sabe ele vai morar em Newcrest, numa mansão. Quem sabe? Nós vamos... Eu pretendo me mudar daqui, com certeza, tá? Pretendo me mudar. Assim que ele conseguir bastante dinheiro, né? Mas no episódio de hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso muito completar essa coleção de peixes aqui. Ele tem 13 e precisa de 20. E nós vamos hoje visitar... Talvez a gente visite dois mundos diferentes aqui, tá? Clareira Silvana e também... Deixa eu dar uma olhada como é que ele tá aqui de habilidade de mecânica. Nível 6 em mecânica. Ele precisa de nível 10 em mecânica. Então eu vou ter que dar uma melhorada no esquema de mecânica aqui. Ele tem que consertar várias coisas. Reparar. Ai, meu Deus. Tem nada pra aprimorar? Aprimoramento... O que tem aqui? Vamos consertar várias coisas aqui hoje. Aqui não tem aprimoramento. Também não tem. Ele já é nível 10 em culinária, né? Deixa eu ver aqui. Culinária... Não, nível 9. Tá quase nível 10. De culinária. Confeitaria nível 4. Descrita nível 5. Ele tem nível 10 de pintura e pesca. Nossa, ele precisa... Tá, nível 10 de tudo isso daqui. Eu ainda vou conseguir, tá, galera? Então isso aqui pra mim... É... Como se fosse, né? Uma coisa assim... Muito importante pra série. Porque ele vai conseguir, tá? Então nós começamos do zero e nós vamos conseguir nível 10 em tudo. Tudo. Só preciso mesmo conseguir esses peixes extras, tá? Mas eu acho que pra ele entrar na clareira silvana, ele até pode entrar, eu acho. Não sei se precisa de nível 10 de mecânica. Mas eu sei que lá em Oasis Springs tem um lugar também secreto que precisa de nível 10 em mecânica. Então nós vamos melhorar a mecânica aqui e já já eu volto. Ok, galera. Demorou pra caramba, mas consegui fazer ele ficar nível 10 em mecânica. Inclusive já atingiu também nível 10 em culinária também. Agora olha só que bacana que tá, né? Tem muita coisa pra atingir nível 10 aqui, mas a gente vai conseguir com o tempo, né? Então vamos ao nosso objetivo de hoje que é ir pescar. Nós temos que pescar. Então vamos pescar em lugares diferentes pra ver se a gente consegue peixes diferentes. Porque ele sempre pesca por aqui e não tá conseguindo achar mais peixes diferentes. Então a estratégia será ir pescar em um lugar diferente. Então, deixa eu só ele melhorar aqui. Eita bem. Vamos até o Oasis Springs? É, vamos lá ver se a gente consegue entrar naquele local. Esqueci o nome. Ok, vamos até o Oasis Springs. Vamos aqui. Vamos até a Praça Flor do Deserto. É, vamos sozinhos. Muito bem. Valdomiro Anésio, gordinho, né? Olha como ele tá gordinho e pançudo. Chegou aqui em Oasis Springs. Na Praça Flor do Deserto. Agora vamos encontrar o lugar secreto. É isso, o local secreto. E ele vai tentar explorar esse local secreto. Vamos ver. É aqui, ó. Vem aqui, Valdomiro. Vamos tentar entrar aí, que eu nunca entrei. Primeira vez. Vai ser hoje. Demora, hein? Nossa, tem os olhinhos ali. E aqui, tá piscando os olhinhos ali. Ok, vamos arrombar. Ó os olhinhos ali, gente. Que isso, mano. Beleza, vamos explorar. Explorando a caverna. Valdomiro sempre intrépido. Sai para explorar a caverna. Há duas trilhas. A mais estreita das duas é um pouco apertada por causa das estalactites. Mas Valdomiro pode passar com um pouco de esforço. Seguir trilha estreita ou a trilha larga. Vamos pelo mais difícil. Estreita. Essa fissura escura e sinuosa é difícil demais de se transitar. Valdomiro logo fica cansado e frustrado. Ah, era pela larga. Mas vai de novo. Vai explorar. Pode entrar de volta, maninho. A trilha larga agora. Vamos lá. Não é preciso se arriscar. Valdomiro desce pela trilha maior e consegue ver com a luz fraca que resta uma trilha em zigue-zague que sobe vagarosamente e uma escada irregular para baixo. Seguir zigue-zague ou descer escada. E agora? Descer escada. Valdomiro desce cuidadosamente por um abismo escuro. Se segurando por patamares íngremes. Após uma longa descida, uma fraca luz azulada começa a preencher o espaço abaixo. Ao longe, ele pode descer para um precipício musgoso e mal iluminado ou continuar na direção da luz azul. Ir para a beirada ou continuar na direção da luz? Continuar na direção da luz. Continuar avançando? Vamos ver o que dá, gente. Não sei. Patamares infinitos vão levando Valdomiro cada vez mais para baixo. Depois de uma descida exaustiva, ele percebe que precisa recuar para não ficar preso ali para sempre. Não deu certo. Vai de novo, cara. Desculpa, você tem que entrar nessa caverna. Eu quero chegar no lugar secreto. Tem que descer as escadas e ir pela beirada. Ir pela beirada. Aê! Muito bem. Ir até a gruta. Quero mandar Valdomiro para a gruta esquecida. Sim, consegui. Muito bem, muito bem. Perfeito. Chegamos à gruta esquecida, galera. Gruta esquecida. Vamos dar uma geral aqui para ver como é. Tem umas coisas aqui, umas caixas. Tudo cenográfico aqui. O que é isso aqui? Olha, tem banheiro aqui. Não pode usar o banheiro. O que é isso aqui? Procurar rãs. Olha, tem negócio para cavar aqui. Deixa eu dar uma geralzinha assim para a gente ver ao longe. Uau, que loucura. É muito legal. Vamos até ali. Vamos até aqui. Tem lugar para pescar aqui, ó. Vamos lá. Pescar com isca. Vamos ver se ele vai pescar. Ah, vai pescar com... Um rã é melhor, né? Cadê meus rãs? Ah, tem mais rã aqui depois. Corre aqui, moleque. Bora pescar. Que lugar bonito. Tem mais rã aqui também. Vamos ver aqui se ele vai conseguir mais peixes. Pescar com isca. Cais, atefatos empilhados. Poção de saúde? Puxi. Peixe que é bom? Só lixo que ele acha. Peixe novo. Aleluia. Quatro, quatorze. Faltam seis. Não quer mais nada, gente. Vou voltar para casa e depois eu volto aqui. Ok, vamos voltar para... Já estamos em casa, né? Na realidade. Estamos em casa. Vamos comer. Tem alguma coisa aqui para este aqui ainda? Aqui está bom, ó. Pegar uma porção. Tomar banho e dormir. Tomar uma ducha. E subir para dormir. Troquei a cama dele. Comprei uma cama cara. Que é mais de três mil essa cama. Isso melhora também bastante a situação dele. Vendi alguns quadros. Por isso que eu estou com grana de novo. Tá? E ele já fez alguns outros quadros também. Que a gente já pode vender aqui, ó. Tá vendo? Vitória Confiante. Sete nove nove. Mil quatrocentos e um. E tem esse aqui também. Foi três mil seiscentos e dezenove. Uma obra-prima. Uma obra-prima é sempre muito mais caro. Mano, vem dormir na cama, cara. Ih, caiu no chão. Ainda bem que não tem cor dos papagaínos. Pô, ele vai dormir. Quando ele terminar aqui, ele ficar bem. E a gente volta. E a gente volta lá de novo naquela gruta. Apesar que não. Acho que a gente vai em outro lugar. Deixa ele melhorar a situação dele aí. E a gente volta já já. Ok. Tá melhorzinho. Está com fome. Vamos comer aqui alguma coisa bem rápido. Isso aqui já está estragado. Vamos abrir aqui que deve ter coisa na geladeira. Tem um bolo. Vamos pegar um pedaço de bolo. Para melhorar a situação dele aqui. E em seguida nós vamos na clareira Silvana. Eu acho que ele nunca foi lá. Então, de repente, ele consegue mais um peixe diferente lá. E eu acho que eu não vou conseguir 20 peixes hoje de jeito nenhum. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Porque... Saca como é, né? Beleza. Ele já está melhorzinho. Só falta socializar. Então, vamos aqui naquela árvore linda, maravilhosa. E vamos até a clareira Silvana. Ela já está aberta. Eu acredito que porque a Adrika já foi até lá. Não sei. Eu acho que quando o outro sim abre, já fica aberta para todo mundo. Não sei. De repente é isso. Mas eu acho que ele nunca foi para lá, não. Aí, Valdomiro. Entra aí. Bora lá. Ok. Chegamos aqui. Vamos pescar aqui mesmo com isca. Vamos pescar agora com... Deixa eu ver. Eu tinha cogumelos. Cogumelos são muito bons para pegar peixes. Cogumelos e rãs. São ótimos para pegar peixes. Cogumelos. Temos 16 cogumelos. Bastante. Vamos usar aqui para ver se a gente acha alguma coisa nova. Ele quer empalhar um peixe. Valdomiro pegou um bago de planta-vaca. Quer contar uma piada. E ele quer... Tornar-se amigo de venúcia. Empalhar um peixe é bem simples. Dá para fazer agora. Ok. Elogiar alguém. Até agora nada de peixe novo. Caraca, ele pegou um peixe que custa quanto? Meu Deus. Rodomiro pescou um exemplar de 100 quilos de esturjão que vale 1.791. Uau. Meu Deus. Caraca, cada peixe caro, mano. Esturjão de 749. Quero peixes novos, novos. Tá, para de pescar aqui. Vamos pescar em outro lugarzinho aqui. Vem cá. Pescar com isca. Beleza. Vamos pescar de novo com... Cogumelos. Cadê vocês, cogumelos? Ai, não estou achando os cogumelos agora. Ah, vamos pescar com rã mesmo. Rã surfista aqui. Tem mais rã aqui para coletar. Pescar por uma hora. Vixi, é ruim. Olha os olhinhos, mano. Olha, pescou um peixe novo. Que louco, meu. Eu vi os olhinhos ali. Pescar um peixe grande. Ele está cansado já. Não vai dar jeito, não. Hoje não vai dar. O vídeo vai ficar gigantesco. Olha, ele pescou um gnomo de segurança doméstica. Caraca. Está sem energia. Ficou sem rã. Ok. Galera, eu vou ficar por aqui. Ele não conseguiu atingir a meta dele de hoje. Coletar 20 peixes diferentes. Infelizmente. Falta 5. No próximo episódio, a gente termina isso aqui com certeza. Também no próximo episódio, eu acho que eu vou fazer o casamento dele finalmente com a Liberty League. Já faz tempo que eles estão noivos. E até agora, nada de casar, né? Então, tem que casar. E aí, vamos ter cumprido mais um objetivo, né? Dessa série, que é se casar. Ele já tem a casa dele com dois cômodos, né? Dois quartos. Falta fazer a piscina, que precisa ter uma piscina. Ele se casando é mais um objetivo. E depois temos que ter um filho. E depois, por final, temos que nadar na piscina com o nosso filho. Não é isso? E eu acho que a série já está quase terminando, galera. Porque ele já conseguiu quase tudo. Mas, assim, não ficou rico o milionário ainda. Mas, se eu vender todos aqueles quadros, ele vai ficar com uma boa grana, tá? Então, não se esqueçam de colocar aí nos comentários, tá? Não se esqueçam de colocar nos comentários o que a gente vai fazer naquele porão. Se a gente vai fazer uma galeria de artes. Se a gente vai fazer um estúdio fotográfico. Ou um laboratório de cientista maluco. Dá pra fazer um monte de coisa legal ali embaixo. Que ele possa fazer itens pra vender e tal. E ficar mais rico ainda, tá bom? Então, é isso. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.